Música Aconteceu um roubo ontem em São José do Alegre na agência dos Correios e nós temos o depoimento do chefe da comunicação do 56º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Freitas, que fala a respeito. Vamos ouvi-lo. Bom dia Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Bem, na data de ontem, por volta das 8 horas da manhã, tivemos um roubo à agência dos Correios na cidade de São José do Alegre. Segundo informações, aproximadamente 3 autores renderam a vítima já no local, chegaram a amarrá-la e tiveram acesso ao cofre da agência. Porém, nenhuma quantia de dinheiro foi encontrada. Após isso, eles evadiram, tomando rumo ignorado, utilizaram para a fuga 3 veículos, sendo que 2 já foram localizados, veículos produtos de furto e ressarcidos às vítimas. Após isso, como eu falei, eles tomaram rumo ignorado e já temos informações que os atores seriam do estado de São Paulo. As viaturas continuam em diligência, tentando localizar esses possíveis autores. Tá aí, esse foi o Tenente Freitas, do 56º Batalhão de Polícia Militar, explicando o ocorrido na manhã desta quarta-feira, em São José do Alegre, quando houve uma tentativa de roubo a uma agência dos Correios.